tem que filmar esse momento, porque o pai está aqui na Augusta e a mãe também na Augusta Estou memorando o My Birthday a mãe fez assim ó o que você diz disso, Luan? vai Palmeiras vai Palmeiras bota a TV lá, bota a balada ela vai começar sim, a gente vai sair na hora que a gente vai começar o jogo